Esse lugar já não me faz lembrar Dos momentos que esperei, dos segundos que perdi Se o ar que eu quero respirar não vai me fazer bem Prefiro ficar mal e ser o que eu sou E pessoas partirem como o dia que amanhece Escurece sem a gente perceber Todo o tempo do mundo Já não basta mais se o segundo que eu quero não chegar Eu me desculpei Segredos que guardei Mentiras que escondi Por querer o seu bem Não te contei Não te contei Pessoas diferentes No mesmo lugar Tentam ser alguém Em que um dia vão lembrar Vão lembrar Vão lembrar Vão lembrar Não te contei Eu vi pessoas partirem Como o dia que amanhece Escurece E escurece E escurece Sem a gente perceber Já não Já não Já não Já não Já não basta mais se o segundo que eu quero não chegar Eu me desculpei Eu me desculpei Segredos que guardei Mentiras Mentiras que escondi Mentiras que escondi Por querer o seu bem Não te contei Não te contei Não te contei Já não me faz lembrar Faz lembrar E essas pessoas Já não me fazem bem Não me faz bem Não me faz bem Não me faz bem Eu me faz bem Eu te contei 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 Obrigado.